Vamos Fugir Para outro lugar Vamos Fugir Onde quer que você vá Que você me carregue Mas diga que irá Para onde o sol beijar você Você beijar o sol Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Quaporé, Quaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo nu Junta o seu corpo nu Vamos fugir Pra outro lugar Pra outro lugar Vamos fugir Onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Tô cansada de esperar Que você me carregue Vamos fugir Baby, 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 baby Pra outro lugar Baby, baby, baby Vamos fugir Baby, 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 baby Onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Tô cansada de esperar, que você me carregue Give me me, give me me, your love Give me, give me, give me, your love Give me, give me, give me, your love Give me, give me, give me, your love A CIDADE NO BRASIL